É o piquem, é o piquem, é o piquem, é o piquem Vem no pique, vem no pique, vem no pique, vem no pique Vem no pique, mulher Ela quer sair beijar na boca e não namorar ninguém Quer colar com rouba-cena que só tem nota de cem Quer o Ronaldo Muvuca que só tem nota de cem É o piquem, é o piquem, é o piquem, é o piquem Vem no pique, mulher Ela rebola, ela instiga, dança até de manhã É hashtag assim no face, é hashtag no Instagram Quero sair beijar na boca e não namorar ninguém É o piquem, é o piquem, é o piquem, é o piquem Ela rebola, ela instiga Ela rebola, ela instiga Ela rebola, ela instiga, dança até de manhã É hashtag assim no face, é hashtag no Instagram Quero sair beijar na boca e não namorar ninguém É o piquem, é o piquem, é o piquem, é o piquem É o piquem, é o piquem, é o piquem, é o piquem Vem no piquem, mulher Vem no piquem, mulher Vem no piquem, mulher É o piquem, é o piquem, é o piquem, é o piquem Vem no piquem, vem no piquem, vem no piquem, vem no piquem Ela quer sair beijar na boca e não namorar ninguém Quer colar com o robacena que só tem nota de cem Quer colar com o DJ que só tem nota de cem É o piquem, é o piquem, é o piquem, é o piquem Ela rebola, ela instiga, dança até de manhã É hashtag assim no Face, é hashtag no Instagram Quer sair beijar na boca e não namorar ninguém É o piquem, é o piquem, é o piquem, é o piquem Ela rebola, ela instiga, dança até de manhã É hashtag assim no Face, é hashtag no Instagram Quero sair beijar na boca e não namorar ninguém É o piquem, é o piquem, é o piquem É o piquem, 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 é o piquem Pena pica, moleque Pena pica, moleque Pena pica, moleque Gelança, funk, épica, moleque que predomina No YouTube, caralho, é terrorista No YouTube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado Tchau